Aí vem, como você diz, a água até o joelho vem lá. Ô Juca, vocês, me digam uma coisa, aqui nessa região passa ônibus? Não, hoje em dia não passa não, já passaram. Vem cá, aqui não passa ônibus? Mas aqui não é parte da cidade de Maceió, né? É, com certeza. Mas portaram. E vigamente há o quê? Há 30 anos atrás, que hoje eu vou fazer 40, então no caso eu tinha 10 anos de idade. Passava a linha Jatiuca-Trapiche. Hoje em dia não passa mais nada, a gente tem que andar mais, não sei quantas miléguas, pra pegar um ônibus pra ir no centro. E isso daí, assim, também prejudica o trabalho de vocês aqui? A gente prejudica muita gente, é, porque a gente tem que sair pra caminhar, pra ir atrás de ônibus, hoje não passa mais aqui, que passava, hoje não passa mais tirado. Até mesmo quem vende, quem vende na rua, que pegava aqui, né? Aí ia, e pegava ônibus na porta, né? Quando a gente era menor. E hoje em dia não, tem que ir pra longe, pra pegar ônibus com a bacinha na cabeça, com 20 quilos, com 30 churros. É, pra pegar lá nas duas léguas. É. E também, assim, quando o ônibus parava aqui, vendia mais, né? Vendia mais. Vendia mais, porque parecia a gente, né? Porque o pessoal vinha da Jatiuca, né? Aí vinha pra cá, e era melhor, muito mais melhor, entendeu? Pra tudo. Pra tudo, pra ir pro ponto de socorro, pro HGE, pra ir pra médico, pra tudo era bom. Porque a gente só era sair da porta, pegava o ônibus. Agora, até pra ir pro HGE, tem que andar, não sei quantas léguas, pra pegar o ônibus. E vocês acham que tiraram o ônibus daqui por quê? Não sabemos, eu não sei não. Eles falam que é por causa que teve assalto, né? Bastante. Mas naquele tempo não tem essa violência que tem hoje em dia. Não tinha, era tudo... Tiraram o que quiser tirar. Tiraram o que quiser tirar, é. Então, vamos reivindicar, né? É, pra pedir pra voltar, né? Então, assim, o Movimento Povo da Lagoa vai fazer essa reivindicação. E vai solicitar também aquele ônibus que a gente tava conversando agora há pouco, né? Que venha do Fernão Velho até o Pontal. O Pontal Fernão Velho, pela aula, pra que quem vier, Maceió, quem quiser vir de Fernão Velho, trazer um produto pra cá, daqui, um pra lá, as festas que tem, festividade, desligou a aula. É, é, é conexão aqui, estamos sem conexão. Segunda linha, quinta linha, shopping, centro, a orma. Não, é, então eu tô falando o seguinte, vai pedir de volta ao Jatiuca Trapiche passar por aqui de novo, né? O retorno dele e uma nova linha que a gente vai cobrar, aí o Movimento vai cobrar. Obrigado mais uma vez.